O Rarsoft está de volta! Bom, e agora se você quiser rever alguns programas antigos, basta acessar o www.hstv.com.br e ir na página Programação. Lembrando que o site do Rarsoft também tem notícias, agenda de eventos de TI e muito mais. Aí, Arthur, o que você tem de dica para o pessoal de casa hoje? A dica de hoje é um programa chamado WaveOSOR, para edição de áudio. Programa bem leve, que roda sem instalação. Muito bom! Vamos lá? A dica de hoje é sobre um software chamado WaveOSOR, um aplicativo pequeno, mas com grandes utilidades. Com ele podemos alterar as nossas músicas preferidas de uma forma simples e prática. O programa pode ser encontrado em sites para downloads ou na área de downloads do site do Rarsoft. Para abrir um arquivo de áudio, vamos acessar o menu File, opção Open. Então vamos aqui na nossa pasta de áudio, áudio 1. O programa é compatível com mais de 10 tipos de arquivos diferentes, incluindo o popular MP3 e o convencional Wave. Vários efeitos sonoros, como o Fade In, que aumenta gradativamente o volume do trecho selecionado da música, e o Fade Out, que diminui, podem ser selecionados e aplicados com pouquíssimos cliques. Depois de aberto o arquivo de áudio, nós podemos selecionar qualquer trecho para reprodução ou para localizar um determinado trecho. Para remover uma parte da música, vamos selecionar um trecho com o mouse e apertar na tecla Delete. Para selecionar parte de outro arquivo de áudio, vamos abrir uma nova música, File, New, File, Open, Áudio 2. Temos aqui o nosso outro arquivo, vamos selecionar. Vamos clicar com o botão direito do mouse, opção Copy. Voltamos ao nosso áudio 1, selecionamos a posição desejada, botão direito, Paste. Então aqui temos o trecho da outra música. O programa traz uma série de filtros e efeitos especiais para incrementarmos nossas músicas. Os mais convencionais são o Fade In e o Fade Out, que dão a sensação de que a música está aumentando ou diminuindo de volume, respectivamente. Para usá-los, selecionamos a parte da música, que vamos alterar. Vamos em Process e vamos na opção Fade In. Então vemos aqui que ele alterou a frequência e vai gradativamente aumentando. Outro filtro interessante é o Vocal Remover, que retira parcialmente a voz, deixando apenas os instrumentos. Para utilizar esse efeito, vamos selecionar aqui um outro trecho, vamos novamente em Process e vamos na opção Vocal Remover. Além do gráfico em 2D, o programa representa a música atual em 3D. Para ativar, basta clicar nesse botão aqui. Nós temos aqui a representação em 3D da música, que pode ser manipulada. Podemos dar um zoom ou diminuir. Para salvar as alterações em MP3, vamos em File, Export, Export as MP3. Vamos selecionar o bitrate, no mínimo 128, damos OK. Em seguida, selecionamos o local que vamos salvar. Então esse programa também serve para converter as músicas de outros formatos para o MP3. Bom, Ayrton, essa foi a dica de hoje. Espero que o pessoal de casa tenha gostado. Então tá, valeu Ayrton. E você aí de casa? E você aí de casa?